Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. Hoje, no quarto programa da série Gestão da Escola, nossos convidados vão falar sobre o papel da avaliação institucional. Para este debate, convidamos o professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Eli Gannen, que também é colaborador da ONG Ação Educativa. A professora da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Maria Lúcia de Abrantes Fortuna. E a professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Vera Peroni. Participe você também do Salto para o Futuro. Em uma escola democrática, avaliar é analisar o processo educacional, considerando os anseios da comunidade escolar, suas sugestões e críticas e, assim, redefinir metas e diretrizes. Esse parâmetro é válido também para o sistema de educação. Veja na reportagem uma entrevista com a Secretária Municipal de Educação de Porto Alegre. O exercício da democracia dentro da escola, ele é fundamental se nós queremos que as nossas crianças, os nossos adolescentes possam ser sujeitos de sua história e construir uma sociedade que seja mais justa, onde eles possam estar transitando com autonomia, a partir dos conhecimentos, das habilidades e de tudo aquilo que eles puderam exercitar dentro de uma escola, que nós aqui em Porto Alegre chamamos de escola cidadã. Uma escola cidadã em constante processo de avaliação. Nós, já em 93, iniciamos um processo de discussão com a rede municipal de ensino, de discussão com as comunidades escolares sobre a escola que nós tínhamos e a escola que nós queríamos construir. Então, as comunidades, a partir de uma série de dados e de um reolhar para a sua realidade, passaram a discutir aquelas questões que na escola não estavam bem, que deveriam melhorar e que tipo de escola que gostariam de ter. Discussões que em 1995 definiram, num congresso da rede municipal de ensino, os princípios que passaram a orientar as escolas da rede. Princípios que agora também passam por um processo de avaliação institucional. Tem como objetivo a avaliação dessa escola que nós construímos a partir do último congresso e que no ensino fundamental se expressou com uma proposta profunda de reestruturação curricular, que nós chamamos de ciclos de formação, ele está sendo olhado a partir de um processo agora desencadejado, então, de avaliação institucional com a participação de todos esses sujeitos atores no processo educativo. Avaliar e pesquisar a realidade das escolas da rede de Porto Alegre também tem sido uma atribuição do Conselho Municipal de Educação. A gente entende a questão da avaliação institucional não feita por um sujeito externo, a gente entende a avaliação enquanto processo, ela deve ser diagnóstica, ela tem que ser com a participação da comunidade. A nossa intenção, inclusive, era de entender que outros indicadores, além dos tradicionais de evasão ou reprovação, que outros indicadores são pertinentes a gente, que outros aspectos são pertinentes a gente olhar, ter um olhar mais aprofundado na consolidação de uma gestão democrática dentro da escola. Em Porto Alegre, além da avaliação institucional realizada pela Secretaria Municipal de Educação, as escolas também fazem, uma vez por semestre, uma avaliação interna. Pais, alunos, professores e funcionários participam desse processo. E nessas avaliações a gente consulta esse segmento, consulta o grupo e faz uma pesquisa com eles do que eles acham que está andando bem na escola, do que eles acham que está deficitária a escola, quais as sugestões que eles têm para melhorar a escola, para melhorar o andamento em geral, o funcionamento em geral aqui da nossa escola. As informações obtidas na avaliação semestral contribuem para o trabalho do Conselho Escolar. Recebendo essas demandas, dessa avaliação semestral que nós fazemos com os segmentos, aí o Conselho Escolar faz uma análise de todas e nós procuramos começar a tentar sanar esses problemas. Na medida do possível nós vamos resolvendo e vamos dando retorno ao grupo do que está sendo feito. A gente está conseguindo captar realmente qual é o anseio de todos e procurando atender a todos também. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje. Quero começar pelo Eli com a pergunta que é o tema do nosso programa de hoje. Qual é o papel da avaliação e principalmente da avaliação institucional a partir desse vídeo que a gente acabou de mostrar? Bom, de maneira geral nós não temos uma longa tradição, que são em avaliações institucionais. Digamos assim, a nossa tradição dentro do nosso modelo de educação escolar mais conhecido, esse que faz com que todos nós reconheçamos o que seja uma escola, é da avaliação restrita mesmo ao aluno, como objeto de avaliação. Se nós entendemos nesse modelo que, por educação, nós temos uma atividade de ensino e quem é o sujeito dessa atividade é o professor, o objeto dessa atividade tem sido o aluno e a avaliação da atividade reproduz esse modelo. São os professores, geralmente individualmente, que avaliam os alunos individualmente. a ideia de que nós possamos construir processos educacionais diferenciados, por exemplo, de intervenção da organização escolar no ambiente em que ela está situada e aí tomarmos exatamente essa intervenção como objeto de avaliação, é uma ideia rara, poucas vezes circula entre nós. Professora Maria Lúcia, a mesma questão. Bom, primeiro eu quero cumprimentar os colegas que estão nos assistindo, especialmente meus alunos, e quero fazer uma reflexão que eu já venho fazendo durante algum tempo, já que a temática é avaliação institucional, para controlar ou para democratizar. E, na minha concepção, as instituições, elas não existem em abstrato, elas existem habitadas por sujeitos, sujeitos concretos, com suas histórias de vida, e a democracia, ela é um processo, ela é um pacto entre esses sujeitos, né? Tem que ser concebida como um processo sempre inacabado, em permanente construção, e, portanto, vai fazer parte desse processo a possibilidade de poder falar sobre o percurso feito, para poder, a partir dessa localização no percurso feito, poder fazer giros e trocar as posições e as direções, e produzir novos, novos pactos. Então, acho que é imprescindível para a vida da democracia a posição de rever o percurso desse trajeto. Obrigada, professora Vera. Boa noite a todos e todas, os nossos interlocutores, né, para uma discussão tão importante como essa. Eu concordo com ele e eu acho que nós não temos essa tradição de discutir a avaliação institucional. Eu acho que esse é um grande ponto hoje, porque pensar na avaliação institucional quer dizer pensar qual é a função social da escola, é pensar como avançar num processo de gestão democrática, né, e na minha concepção é pensar para além de entender a avaliação simplesmente como uma indutora da qualidade ou um controle qualquer de um produto. É muito mais do que isso, mas para se chegar a que tipo de avaliação nós queremos, nós temos que pensar que tipo de gestão nós queremos. E como essa série pensa em gestão democrática, como que a avaliação institucional, ela pode ser um instrumento para avançar num processo de gestão democrática na escola. Eu acho que esse é o nosso desafio. Tá certo. A primeira participação de hoje é do Luciano do Tocantins. Oi, Luciano. Olá, Bárbara. Boa noite a todos. Falo do Teleposto da Escola Estadual Joaquim Francisco de Azevedo, em Taipas do Tocantins. Qual relação podemos estabelecer entre o projeto político-pedagógico e a avaliação institucional no sentido de buscarmos um ensino de qualidade via gestão democrática? Boa noite. Obrigado. Obrigada mais uma vez, Luciano, pela sua participação. Professor Eli, a pergunta do Luciano é muito interessante, realmente, né? Como é que você, se isso já tem que estar previsto, obviamente que sim, acredito que sim, essa avaliação da própria instituição dentro do projeto político-pedagógico, né? Seria de supor que sim. Ele faz, eu acho boa também a pergunta do Luciano, mas ele remete a outro tema que é de grande preocupação, outro aspecto de grande preocupação, que é o da qualidade. Eu diria, inicialmente, que é importante que nós estranhemos um pouco a ideia convencional que temos do que seja a qualidade, ou a ideia, em geral, bastante vaga que temos de qualidade. Qualidade da educação, e isso diz respeito justamente ao que pode fundamentar um esforço de avaliação. Quer dizer, se nós imaginarmos, por exemplo, como é comum, que a boa qualidade da nossa educação escolar será a de transmitir certo conjunto de saberes, dando por suposto que isso certifica, viabiliza as pessoas para disputar condições no mercado de trabalho, possivelmente nós vamos nos frustrar. Esta ideia de qualidade me parece bastante limitada, e ela é bastante comum. Sugeriria que a ideia de avaliação institucional fosse realmente incorporada na formulação de projetos próprios da unidade escolar, e que, fundamentalmente, tanto para o projeto em geral, quanto para a dimensão avaliativa, que se procurasse radicalmente questionar a ideia de qualidade que se tem. E, nesse caso, a participação de muitos dos próprios alunos, estudantes, dos seus familiares, e, essencialmente, dos profissionais das escolas, é indispensável. Se nós não fizermos isso, se nós não questionarmos a ideia de qualidade corrente que nós temos, possivelmente nós vamos apenas planejar para botar em funcionamento um sistema escolar inadequado. Está certo. A gente tem perguntas que estão com a Mônica. Os cursistas da TV Escola de Anápolis, em Goiás, dizem que a avaliação na escola tem acontecido de forma unilateral, com o objetivo de classificar. Eles querem saber o que fazer para mudar os paradigmas de que a avaliação é só para ver o que o aluno aprendeu e classificá-lo como bom ou ruim. Professora Maria Lúcia, eles falam da avaliação em relação ao aluno, não à instituição, mas acredito que a senhora possa falar isso e falar também um pouco dessa avaliação institucional. A escola, como diz ali, que gosta tanto de avaliar seus alunos, será que essa escola gosta de ser avaliada? Estamos aí vendo isso, isso é uma prática nas escolas ou ainda se tem o receio de... A professora Vera já assinou que sim, né? É muito bom avaliar, mas gostamos de ser avaliados? Essa questão da avaliação, eu acho que passa por uma questão de conceito de avaliação, de pressuposto que seja avaliar, né? Se se avalia para medir ou se se avalia para poder alcançar suporte e fôlego para continuar uma caminhada, né? No caso, por exemplo, do aluno, hoje é muito mais presente nas escolas a prática de avaliar o aluno, quer dizer, uma heteroavaliação, e nessa avaliação o professor não abre espaço para o não saber, o que faz uma grande contradição, porque se a escola é o espaço de aprender e se a escola não abriga o não saber, então como que pode haver o aprender se o não saber não consegue ser acolhido, né? Da mesma forma, eu acho que para poder essa posição de avaliação, para abrigar o não saber, avançar em termos da instituição, é preciso que os espaços que já existem, inclusive, instituídos, como por exemplo, o espaço de conselho de classe, né? É um espaço já instituído, que esse espaço possa também incluir não só a avaliação do aluno, mas a avaliação do processo, né? A avaliação do próprio processo de aprendizagem, incluindo a própria dinâmica de funcionamento da escola, Eu, por exemplo, tenho uma experiência pessoal, bastante antiga, por sinal, que na minha escola, por exemplo, os conselhos de classe, os alunos representantes de turma participavam junto com as mães representantes, ou os pais representantes, e ali se discutia as questões da turma, por que a turma rendia, por que não rendia, as questões de eventos na escola, né? Quer dizer, a pergunta que ele, que há em relação ao aluno, né? Como mudar esse paradigma, né? É preciso que você, primeiro, acredite numa avaliação como mais um momento para aprender, quer dizer, uma avaliação que seja somativa e não classificatória e não de medida. O James do Tocantins faz a pergunta agora. Oi, James. Oi, Bárbara, Angélica, Mônica, professores convidados e cursistas do Salto. Gostaria que os especialistas comentassem as minhas seguintes colocações. Apesar de vivenciarmos um processo de implantação de uma gestão democrática, a escola deve atuar como uma empresa, onde a qualidade total exige um desdobramento dos servidores para o efetivo sucesso na prestação dos serviços. Nesse sentido, a avaliação institucional, apesar de ter uma abrangência democrática, serve muito mais para controlar e intervir nos resultados. Então, para garantirmos os índices positivos, necessitamos desse controle. Boa noite e até a próxima. Até a próxima, James. Conto com você. Professora Vera, o que ele traz é muito sério, né? Eu acredito que essa seja a dúvida de muitos professores no país inteiro. Estamos fazendo... vamos passar a fazer uma avaliação institucional para que a escola seja realmente democrática ou é mais um instrumento de controle e aí virá ter processo de uma empresa, por exemplo. Bem, essa eu acho que é uma questão importantíssima porque a própria discussão do que para que avaliar, que é a nossa discussão inicial, qual é a função social da avaliação hoje, Bem, qual é a função social da escola? E aí, a escola deve atuar como uma empresa? Quer dizer, se tu vai ver qual é o... para que ensinar hoje? Bem, ele vai para muito além de tudo isso. Então, é muito difícil a gente pensar, por exemplo, num controle simplesmente do produto ou numa eficiência, numa eficácia, como se o aluno, o rendimento escolar do aluno, como se ele fosse um produto que pudesse ser classificado e mensurável, enfim, e pudesse ter esse controle, como tu estava falando, como se fosse um produto de mercado. Bem, a escola e para que ensinar e qual é a função social da escola para a vida dos alunos, para um projeto, enfim, de nação, de sociedade, é que está em pauta nesse momento. Então, a tua pergunta é muito importante porque se os professores... E aí eu já aproveito só para fazer um gancho com a pergunta do outro colega sobre o projeto político-pedagógico. Quer dizer, como que nós vamos avaliar se nós não soubermos exatamente para que... E o que nós estamos ensinando, para que tipo de sujeito, para que tipo de sociedade... Então, uma proposta de avaliação, ela está intimamente ligada a isso. Então, se nós pensarmos que a escola, ela simplesmente funciona para formar indivíduos por um determinado mercado, se ela funciona simplesmente para evitar o caos social, bem, aí então nós podemos dizer que a avaliação, ela pode ser só para um rendimento de um determinado produto. Mas se nós pensamos que é mais do que isso, nós temos que pensar na avaliação como um instrumento para isso. A Mônica volta com outras perguntas. E a Caterine, da TV Escola de Anápolis, Goiás, quer saber se de fato a escola está preparada para ser avaliada em sua totalidade. Eli, essa é uma... me parece ser a pergunta que está recorrente aqui, né? Bom, eu gostaria de fazer uma observação, porque eu não acho que nós pensaríamos corretamente em deslocar o objeto da avaliação dos alunos para a escola ou o professor. Por isso que eu disse que era importante que, desde o início, nós procurássemos rever com certa radicalidade a ideia que nós temos de qualidade e de educação. É o processo educacional, é a educação mesmo que se pratica, mesmo que se pratica, que, penso, deve ser o objeto da avaliação. Não é o professor ou esta professora ou o corpo docente ou este aluno ou o conjunto de alunos. Este coletivo atualmente tem funcionado em sistemas escolares dentro de um modelo. Nós... a pergunta é, nós devemos manter sistemas escolares para continuar transmitindo saberes do mesmo jeito, quer dizer, indiferentes ao contexto em que eles estão, cada uma das suas unidades escolares e todos os seus sistemas, ou nós vamos transformar a organização escolar numa organização que intervém no ambiente onde ela está instalada e, com isso, aprender. Isto, por exemplo, seria modificar radicalmente a concepção de educação que temos. E é a prática educacional que deveria ser avaliada. Não este ou aquele aluno, não este ou aquele professor ou corpo docente. Não sei se consigo ser claro. Eu só tenho um certo receio, porque quando você diz, não é o professor, não é o corpo docente, mas esses sujeitos estão dentro desse processo. Você está falando de pessoas também, que muitas vezes podem estar enquadradas, não sei se essa é uma boa palavra, dentro desse processo ou não. Muitas vezes isso também vai afetar, vai atingir a carreira daquele... a carreira que eu digo, a maneira como ele atua dentro da escola, se ele está lecionando de uma maneira adequada ao projeto ou não, se aqueles alunos gostam da maneira como aquele professor ensina ou não, isso também chega a atingir esse professor. Por isso, eu acredito que seja o receio de muitos professores. Isso também pode acontecer, dentro de uma avaliação, chegar e descobrir que aquele professor ou aquela professora não está adequada com aquele projeto. Isso eu acredito que seja o receio de muitos professores. Eu queria ouvir a Maria Lúcia. Como é que não se pensarem que não vai atingir esses professores, se eles são sujeitos dentro do processo? O que eu acho mais temeroso nessas práticas de avaliação é quando elas não consideram a implicação dos sujeitos nesse próprio processo, quando é uma avaliação encomendada de fora. Eu, por exemplo, já tive o desprazer de entrar em contato com uma rede de ensino que tinha pensado, por exemplo, numa certificação do tipo ISO para as escolas, que é uma certificação... Parece uma auditoria. Isso. E aí cria um certo constrangimento, do ponto de vista de que os sujeitos que estão produzindo esse trabalho, que é um trabalho diferente de qualquer outro, porque não é uma simples prestação de serviço, o professor se implica no seu trabalho enquanto sujeito desejante, então ele não pode ser medido sem que ele esteja realmente implicado em relação aos critérios e à construção até dos próprios critérios dessa medida. E quanto eu aposto sempre numa intervenção micro, quer dizer, se você puder criar uma estrutura de avaliação em que você possa, as próprias escolas, as próprias unidades escolares, poderem dizer qual é o caminho, quais vão ser os critérios, e isso poder ser discutido junto com os alunos, junto com os pais e os professores, poderá gerar um nível de implicação maior e poderá gerar uma produtividade, um efeito melhor dessa própria avaliação. Porque a mesma coisa que você faz com o aluno, você vai fazer avaliar para ele aprender, você pode avaliar para o professor para que ele possa crescer dentro desse processo. Quer dizer, abrigar. Quer dizer, eu acho que é importante isso. Em relação ao aluno, acolher o não saber. Em relação aos profissionais da educação, acolher o equívoco. O equívoco pode entrar como um valor. O não saber pode entrar como um valor. Bom, no próximo bloco vamos debater a atuação do Conselho de Classe. Salto para o futuro, volta já. A base de uma gestão democrática é composta, entre outros fatores, pela participação coletiva. Vamos acompanhar a experiência de uma escola que, há quatro anos, realiza o Conselho de Classe com a participação de professores, funcionários, pais e alunos. Na Escola Municipal São Pedro, em Porto Alegre, os alunos têm voz e vez. A participação dos 1.600 estudantes nas decisões da instituição é levada a sério. O principal objetivo é tanto o aluno retomar as questões, aonde eles foram avaliados e fazer um processo reflexivo do andamento da turma, não só um andamento individual, mas um andamento deles dentro do coletivo da turma associado com a atividade dos professores, o que é previsto, o que foi atingido, o que não foi atingido. A avaliação de todo o processo educacional, dos conteúdos previstos, do desempenho de cada aluno e das relações entre eles é feita coletivamente. Nos conselhos de classe, os alunos são chamados a dar as suas opiniões. Cada turma elabora uma espécie de relatório com as análises críticas e sugestões que são apresentadas aos pais, professores e direção. As reuniões do conselho de classe participativo são trimestrais. Nos encontros, pais, alunos, funcionários, professores e equipe diretiva da escola avaliam as aprendizagens e as relações estabelecidas no cotidiano escolar. Nós vamos ouvir os professores, o parecer dos professores. Foi elaborado por todos os professores um parecer geral da turma. Depois, em seguida, cada professor vai falar da sua disciplina, dos conteúdos, fazer a avaliação. Depois de ouvirem o que cada professor tem a dizer sobre a turma, os pais relatam o que observam em casa. Meu nome é Rosângela, sou mãe da Franciele. Eu vejo em casa que ela demonstra a vontade de estudar, não sei, na sala de aula, porque às vezes ela gosta de conversar. E ela sempre mostra as matérias novas que ela aprende. Foi escolhido esse processo para que as pessoas tivessem mais comprometimento com a avaliação, com seus filhos, que eu digo, as pessoas que eu me refiro aos pais, né, tivessem um acesso maior a esse processo avaliativo e um contato maior com a escola. É legal porque não fica só a gente decide, né, a gente faz algumas combinações no início do ano e depois a gente vai vendo se eles estão, se todo mundo está seguindo aquelas combinações, os próprios professores também, né, se os alunos estão gostando da aula do professor ou não, isso é muito importante. É bom porque daí os pais, os professores e os alunos, eles participam, eles ajudam a escola e a eles próprios. A experiência dos responsáveis é fundamental para a dinâmica da escola. Tivemos uma saída pedagógica, um passeio, né, e um aluno resolveu levar uma bebida alcoólica escondida na mochila, né, e na realidade todos os outros colegas sabiam. Num conselho de classe, um pai deu a sugestão. Eu acho que vocês. Um pai deu a sugestão, né. Tu vê, às vezes a gente está tão dentro do processo que a gente não enxerga muitas coisas, né, e vem alguém te dar uma sacudida. Eu acho que vocês deveriam sugerir aos alunos fazerem um trabalho sobre o alcoolismo. Bom, eu adorei a ideia. A ideia partiu do pai. A ideia não partiu do professor. Professora Vera, gostaria que a senhora destacasse ou comentasse essa experiência que a gente acabou de mostrar. Bem, eu achei extremamente interessante porque ela retoma a discussão da participação dos segmentos, né, que eu acho que é uma das questões importantíssimas aqui. Quer dizer, quem é o responsável pela avaliação? É apenas o professor? É o professor e o pai? É o professor, o pai e a direção da escola? Quer dizer, e o próprio aluno, como ele participa da sua própria avaliação? Então, aqui no caso de uma experiência em Porto Alegre que mostra como é feito um conselho de classe coletivo, eu acho que mostra um pouco de um processo de construção. Porque como nós vimos ali, é um processo bastante complexo, delicado, né, inclusive expõe um pouco os sujeitos. Bem, mas como que as pessoas que historicamente não participaram nesse país, de processo algum, quer dizer, quantos anos de ditadura nós vivemos, construir atualmente uma participação, construir realmente a necessidade das pessoas de participar já é uma grande questão. E aí pensar em avaliar é um passo muito grande. Por quê? Porque avaliação é poder. Então, quando este poder, ele acaba sendo redirecionado para que a própria comunidade pense, né, coletivamente, que tipo de escola ela quer, e aí então começar a pensar o que está bem, o que está mal para poder avançar, quer dizer, eu sei que tenho que parar agora, mas eu gostaria de retomar depois essa questão, porque, na verdade, a escola fica como ela única responsável. E o sistema? E o sistema de ensino? Tá certo. Então, essa relação com o sistema, depois a gente volta. Eu sei que você quer comentar mais, mas é que eu já deixei a Eleonora esperando já um tempinho. Desculpa, Eleonora, Eleonora é de Goiás, pode falar. Boa noite. Meu nome é Eleonora e falo do Nured, da cidade de Goiás. A pergunta é do grupo de diretores das unidades escolares com o qual estamos reunidos. De que forma a avaliação institucional poderá ajudar na concretização dos objetivos do projeto político-pedagógico da escola? Boa noite e obrigada. Obrigada, Eleonora, por essa participação. Mais uma vez, você esperou um pouquinho aí, desculpa, foi eu que atrasei um pouco o negócio. Vamos lá, Eli. Bom, depende dos objetivos. O que eu estava querendo dizer, que é um pouco difícil de compreender, é que nós estamos acostumados a estabelecer certos objetivos que implicam apenas na aspiração de manter em funcionamento as escolas, tal como, em geral, as pessoas entendem o que seja escola. Educação escolar, para nós, para pessoas de pouca escolaridade ou de muita escolaridade, para profissionais e não profissionais, educação escolar para nós significa ensino, traduzindo, transmitir certo conjunto de saberes. Isso já foi muito questionado por estudiosos, educação não necessariamente é ensino, ensino não necessariamente é transmitir saber. Dentro desse ponto de vista, quem atua é sempre o professor, quando ao contrário, já se indicou muitas vezes que o ato de educar é um ato de educar-se e que o principal atuante ativo na prática educativa é aquele que aprende, o educando, que podem ser professores ou alunos, de preferência professores e alunos. Esse tipo de observação geralmente não está presente quando se estabelecem objetivos no âmbito de escolas. E então se define aquilo que chamam de conteúdos, grade curricular, separa-se o tempo para que as pessoas utilizem o tempo distribuindo a sua atividade de transmissão. Tudo isso se faz de maneira alheia a um ambiente que, em geral, é bastante desfavorável. E é isso que eu estou querendo sugerir. Estamos diante do desafio de rever o que nós entendemos por educação e de colocá-la exatamente como uma prática de intervenção. Nós não estamos acostumados com isso. Se nos encaminharmos mais ou menos nesse sentido, estabeleceremos certos objetivos e, portanto, teremos que definir meios para realizá-los. A avaliação vai ser condicionada por essa perspectiva ou pela mais convencional com a qual nós estamos acostumados, tentando fazer funcionar as escolas. Em geral, não somos felizes com isso. Não conseguimos mantê-las em funcionamento exatamente porque este modelo de educação escolar é inadequado para as nossas necessidades. A Tânia, aqui do Rio de Janeiro, vai participar agora. Oi, Tânia. Olá, Bárbara. Boa noite para você, para Mônica, para Angélica, para os professores convidados e todos os orientadores de todo o Brasil. Eu sou a orientadora de aprendizagem, Tânia, do Instituto de Educação, governador Roberto Silveira. A pergunta é do professor Oswaldino Bittencourt. Ele destacou do boletim a seguinte questão. A gente está com um probleminha na ligação? Tânia, quando for assim, você diminui o volume da TV porque está dando um delay. É um tempo que tem da minha emissão, da sua emissão, da sua voz, daqui, da TV, para o seu aparelho de televisão. Então, quando for assim, diminui, porque aí você vai conseguir falar normalmente, direto, e a gente vai poder te ouvir com calma e tem um probleminha na linha aí. Volta de novo, Tânia, a gente está te aguardando. Eu queria ouvir, então, professora Maria Lúcia, um pouco sobre, ainda sobre a pergunta da Eleonora, que é quais são esses objetivos, né? Como dizia o Eli, tudo vai depender de que objetivo você quer para a sua escola. Agora, o professor que está angustiado, que pensa que a avaliação pode ser um instrumento de classificação, até de punição para ele, porque isso em algumas regiões, em algumas redes, a gente conversava um pouco antes no intervalo, existe um receio, sim, do professor, dependendo da rede em que ele esteja inserido, que isso vá se transformar num instrumento de punição para ele ou para a escola, ou para o corpo docente. Enfim, esse receio é real, Tânia, ou Maria Lúcia, perdão. Eu acho que o professor, ele procede, ele se preocupar em relação ao que vai ser feito do resultado da avaliação, né? Qual a consequência disso. Por outro lado, eu volto a insistir de que os professores, principalmente se esses professores têm algum tipo de poder organizativo, eles podem tomar para si o processo de discussão dos próprios critérios de avaliação, porque o que eu vejo nessa proposta de avaliação, o risco que eu vejo nela, é quando ela é usada de uma forma externa, né? Muitas vezes, os nossos sistemas educacionais, quer dizer, os sistemas, tanto municipais quanto estaduais, fazem uso dessas ideias para poder transformar esses resultados ou em instrumentos de punição, ou, às vezes, instrumentos de marketing, de marketing do próprio governo, de marketing do próprio mandato, né? E, realmente, a avaliação não ser utilizada no seu valor produtivo, que é de poder os sujeitos repensarem as suas práticas, redirecionarem as suas posições e poderem criar novos parques e novas possibilidades de caminho, né? Agora, falo sempre, tive há pouco tempo a oportunidade de trabalhar com um grupo de diretores de escola, onde nós tentávamos o tempo todo encontrar um caminho entre uma posição lamentosa e queixosa e lodosa e denunciadora, mas que não fazia caminhar, que gerava uma impotência e uma posição autoritária, que é gerada por uma onipotência reativa em relação à própria impotência, né? Onde você se localizar? Só você se perguntando o que você tem a ver e como que você pode, junto com o seu grupo, se organizar para poder mudar o que está vindo do ponto de vista externo. Tá certo. A gente volta com a Mônica. A coordenadora Tânia Vulpato, do Teleposto SESC do Paraná, pergunta se hoje as universidades já estão preparando os futuros professores para atuar em uma escola democrática, com avaliação institucional e também com uma avaliação qualitativa do aluno. Professora Vera, essa é uma questão importante. Isso já faz parte da formação inicial? Todas essas discussões de gestão democrática, de avaliação institucional, isso está lá no começo, na formação inicial mesmo, do professor? Eu acho que esse é um grande desafio, não só para os cursos de formação de professores como pedagogia, enfim, mas para as licenciaturas, porque hoje, quando você vai fazer um projeto de escola, bem, não faz simplesmente com o professor de primeira ou quarta série ou com o supervisor pedagógico, você faz com o professor de química, de biologia, de matemática, de dança, quer dizer, e pouco as pessoas que na formação inicial das licenciaturas discutem a escola como um todo, né? E o para que ensinar, os objetivos da escola, como falava bem ali, enfim, né? E se tornarem sujeitos de um processo de construção maior para além de simplesmente transmitir o seu conteúdo específico. Então, eu acho que esse é realmente um grande desafio de todos os cursos de formação de professores. Eu acho que eles começam a ser repensados na sua estrutura inicial, mas eles têm que avançar muito ainda em relação a isso. Porque realmente os professores, eles chegam numa rede, chegam numa escola e eles nem sempre estão preparados para pensar essa rede ou essa escola como um todo, né? Ainda estão com a ideia de transmissão de conteúdos, como diziam ali. Exatamente. Eles mesmos tiveram na universidade simplesmente aquele conteúdo específico que eles vão passar. Então, essa é uma grande questão. E eu gostaria de trabalhar junto com isso a questão da escola como responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso. Sabe? Eu acho que essa é uma questão muito importante. Então, quando se pensa, por exemplo, em formação inicial, como era essa a pergunta, eu também fico pensando, bem, todos os responsáveis, uma grande rede que é responsável com inúmeras políticas, né? Para a gente pensar naquilo que nós batemos aqui em diversos momentos como sendo a qualidade da escola, quer dizer. Bem, mas aí quando tu faz uma avaliação, muitas vezes via certificação de aluno ou professor, tu acaba responsabilizando um único sujeito pelo sucesso ou fracasso, né? De uma instituição e quando, na verdade, tem todo um sistema que ele é público, nacional, estadual ou municipal, enfim, que tem que dar condições também materiais para que isso, para que a qualidade ocorra, né? Então, está certo. A Maria José do Maranhão já aguarda. Olá. Sou Maria José Barreto, do Teleporto de Bacabal, Maranhão. Como proceder em um processo de conscientização que detecte e corrija o foco principal de deficiência na avaliação em todo o processo pedagógico? Boa noite e obrigada. Obrigada a você, Maria José, nossa frequentadora assídua do salto todos os dias aqui. Muito obrigada, viu? Professor Eli. Vamos ver se eu entendi a pergunta da Maria José. Ela diz como proceder para corrigir o foco, muitas vezes, desse processo, dessa avaliação. Bom, eu acho que nós estamos falando aqui pelo menos de dois aspectos que são especialmente importantes. Um diz respeito a procedimentos. Quer dizer, nós temos meios, oportunidades, subsídios para envolver as pessoas na avaliação, no tratamento dos nossos problemas, no entendimento das nossas atividades. Isto é um tipo de preocupação. Outro diz respeito à pertinência. Quer dizer, o que eu estava querendo ressaltar era justamente que nós costumamos criticar a atividade educacional tendo em vista um modelo, tendo em vista querer realizá-lo. E eu estou dizendo que é preciso que nós pensemos em outro modelo, um modelo de educação muito diferente do que nós estamos acostumados, que ele é inadequado. Sem isso, não é possível mudar o foco. O foco hoje são os alunos. E os alunos, não como equipes de aprendizagem, como grupos. Eles são grupos mais como bandos de indivíduos. E, em alguma medida, isso espelha a própria constituição dos cortos docentes. Os professores também são bandos de indivíduos, digamos assim. E este problema também vai se verificar nas universidades. A pergunta anterior, por exemplo, dizia a respeito a isso. As universidades preparam para atuar em uma escola democrática? A pergunta seria assim, mas há vida democrática nas universidades? Mesmo os cursos de formação de educadores, são eles mesmos constituídos democraticamente? Os educadores participam desses cursos ao mesmo tempo como aqueles que vão se desenvolver profissionalmente? Ou são também lobos solitários, lobas solitárias, professoras que vão lá dar aulas para as suas turmas de alunos? Em geral, é assim. A educação chamada básica, educação elementar, ela é muito definida pela própria universidade, pelo nível superior de ensino. Em grande medida, nós imitamos práticas docentes nas escolas básicas, que são consagradas, lamentavelmente, no nível superior. Você acha que se não houver uma reformulação, então, na universidade, isso não chega na ponta? Ou essa mudança pode ser da básica para cima, da educação básica para o nível superior? Eu acho que nós teremos grande dificuldade, teremos que fazer, atuar em todos os níveis da nossa educação. E, tradicionalmente, nós pensamos esses níveis de maneira separada. Nós pensamos na educação básica, independentemente da educação superior. E nós não pensamos, efetivamente, como reformular a nossa educação superior no sentido de modificar radicalmente a nossa educação básica. Quer dizer, não se pensa numa relação entre essas duas etapas, né? Sim, mas a educação básica pode dar uma grande contribuição para melhorar a universidade. É, verdade. E isso, eu acho que precisa ser enfatizado. Nós estamos acostumados a pensar somente o contrário. Tá certo. A Mônica volta agora, não é, Mônica? Os professores do Proformação de Anápolis, em Goiás, pedem que vocês comentem a seguinte afirmação. A avaliação é algo bastante discutido no âmbito escolar, mas a avaliação desejada e ideal não é algo que se viabilize em curto prazo, pois requer mudanças em todo o sistema de ensino. Professora Maria Lúcia. Olha, eu, realmente, a mudança de concepção de avaliação, ela não se faz a curto prazo. Não vai se fazer a curto prazo. Até porque, como ele falou, como a Vera também falou, existe uma necessidade de se mudar a concepção de avaliação, a concepção de formação de professor, a concepção de educação, a concepção de escola. E a avaliação, ela é um conceito que impõe, está subjacente nela, a questão dos valores, a questão da subjetividade. A gente pode imaginar que existe na avaliação possibilidade de objetividade, conforme você faz a avaliação de um produto que vai para o mercado, como um sabonete, um carro. Não é. No campo da educação, são muito complexos os resultados, são muito complexos os sujeitos. Você não tem uma possibilidade de ver o efeito disso de imediato. Então, realmente, é um processo a longo prazo. Agora, eu continuo dizendo que, conforme ele falou, a articulação entre os sujeitos interessados nisso, que são a universidade, que forma os professores, os próprios professores que estão atuando. E a gente poder, através de um processo de articulação, aproximar essas pessoas, para que elas possam, então, discutir. Mas não discutir do ponto de vista teórico, do ponto de vista, conforme uma vez a gente teve, né? Vamos para a educação que temos e a educação que queremos. Então, uma grande discussão nacional envolveu todas as escolas. Eu não acho que se trate disso. Eu acho que se trata de você, enquanto professor, na sua universidade, poder estar frequentando as escolas, né? Tá certo. Hora de fazer uma pausa e, depois do intervalo, nossos convidados fazem as suas considerações finais sobre o encontro de hoje. Até já! Você acompanha o quarto programa da série Gestão da Escola. E, a partir de agora, nossos convidados destacam os principais pontos do debate de hoje. Hoje eu quero começar pelo Eli, quais são os seus destaques sobre o que debatemos aqui hoje. Bom, eu acho que a ideia de mudanças em todo o sistema de ensino é fundamental. Nós devemos ver, realmente, na sua totalidade. Pensar em avaliação, volto a dizer, deve remeter a uma revisão crítica muito forte da nossa ideia de educação. Nós devemos estranhar aquilo que fazemos com a educação comumente no âmbito escolar. Eu queria acrescentar algo que nós tocamos pouco. São das condições para realizar isso. Eu acho que, minimamente, nós deveríamos entender que a prática da avaliação é uma prática educacional. Então, é preciso dedicar tempo para isso. O tempo remunerado dos profissionais das escolas deve ser concebido não apenas para dar aula e depois fazer avaliações, mas estas práticas devem ser elas mesmas entendidas como práticas educativas para os profissionais, para os estudantes, os alunos e seus familiares. Então, isso tem que ser combinado para se incorporar na atividade recorrente comum, cotidiana, do calendário escolar. Obrigada, professora Vera. Bem, eu gostaria de voltar àquela questão do produto e processo. Se tu entende a avaliação simplesmente tentando verificar um produto, se ele foi atingido ou não, um determinado resultado, bem, eu acho que aí nós vamos ter um pouco de dificuldade hoje, porque os professores, eles, cada vez mais, eles são cobrados a dar uma resposta de produto final. Só que, por um outro lado, a sociedade fora da escola, os outros segmentos, eles também estão cada vez mais querendo pensar que escola é essa. Bem, que escola é essa e os segmentos pensarem isso demandam um processo e esse processo demanda tempo. Então, uma avaliação pensando o processo com todos os segmentos escolares é que seria, para mim, hoje, o grande foco e o grande objetivo num processo de discussão de gestão democrática. E mais, o que se vai fazer com esse resultado enquanto sistema? Essa é uma grande questão. Então, o que vai ser avaliado? O professor vai avaliar, o aluno vai avaliar, a comunidade escolar vai avaliar. Bem, ela vai avaliar aquilo que ela vai pensar como sendo o objeto e o objetivo da educação. E isso é para muito além de um produto específico, a aprendizagem escolar. E é isso que eu gostaria de enfatizar. E aí, todas as pessoas envolvidas nesse processo, principalmente o sistema educacional, e aí, uma avaliação de sistema, ela tem que estar colada a uma avaliação da escola, para que não fique simplesmente a escola ou o professor como responsável, simplesmente, por essa qualidade, né? Eu acho que é o nosso grande desafio hoje. Obrigada, professora Vera, professora Maria Lúcia, seus destaques. Eu queria reforçar também essa ideia de que a avaliação vai para além só da medida, que a avaliação, ela tem um caráter pedagógico. Esse caráter pedagógico vai não só quando se avalia o aluno, mas também, principalmente, quando se avalia o processo de construção dessa escola. E, portanto, como um processo, a avaliação tem que fugir desse caráter de medida, e, sim, se há alguma coisa que possa promover e oferecer elementos para que esses sujeitos possam retomar os seus caminhos, a partir da apropriação dos seus equívocos, né? E considerar a participação como sendo o, já aqui a tônica gestão democrática, a participação como sendo o elemento principal desse movimento, quer dizer, da avaliação enquanto movimento. Eu queria só, a gente ainda tem um tempinho curto, a senhora falou tanto da questão do não é produto, afinal de contas estamos falando sobre seres humanos, né? O que a senhora acha da ideia hoje de formar o empreendedor? Esse é um novo conceito que está por aí, rolando pelas escolas. Eu queria ouvir a sua opinião sobre esse conceito e isso voltado para o aluno. Bom, esse conceito de formar o empreendedor está muito contaminado pela lógica competitiva, né? Em que há uma substituição do sujeito pelo indivíduo, né? E o que eu estou falando não é o indivíduo, o que eu estou falando é o sujeito. E o sujeito, ele é um sujeito relacional. Tá certo. Obrigada, professora. Bom, o quarto programa da série Gestão da Escola termina aqui. Eu quero agradecer as presenças do Eli Ganem, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e colaborador da ONG Ação Educativa. Da Maria Lúcia de Abrantes Fortuna, professora da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E da Vera Peroni, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Amanhã vamos debater a relação entre a gestão democrática da escola e a gestão democrática do sistema de ensino. Até lá! Música 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 Música